Finalmente temos a data do último episódio do Arco de Wano no anime de One Piece, vamos falar sobre isso após a vinheta. Olá pessoal, sou Andina Voz, bem-vindos ao canal Espoesista. E antes de falarmos do conteúdo desse vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo por aqui. E sem mais enrolação, vamos ao conteúdo desse vídeo. 30 de junho de 2019, nesse dia com o título de Subam a Grande Cachoeira, a grande viagem marítima para o país de Wano, o arco grandioso de Wano começava. Isso são quase 4 anos e meio. Aliás, o que vocês faziam nessa época? O que vocês estudavam? Onde vocês trabalhavam? É um tempo onde muita coisa aconteceu, inclusive no mundo, que passou até por uma pandemia de nível global nesses 4 anos. Dito isso, no dia 19 de novembro, o enorme arco do país de Wano chega ao seu fim, com o título de A Hora da Partida, O País de Wano e Os Piratas do Chapéu de Palha. Assim como em 2019, uma luta para subir a Cachoeira de Wano, o arco do país dos samurais começava. Dessa vez, de uma forma inusitada de como superar a descida dessa mesma cachoeira, o Chapéu de Palha darão um até mais. Sim, acredito que eles vão voltar ao Wano em um futuro bem próximo. Então, marca aí na sua agenda, dia 19 de novembro de 2023, chega ao fim o longíguo arco do país de Wano. Essa informação foi trazida pelos vazadores e é importante porque sabemos que não terá uma pausa entre o final do arco, mas ainda teremos mais um grandíssimo capítulo, episódio no caso, até lá. Eu estou falando do 1083 e eu vou fazer um vídeo específico dele, mas o título desse episódio que sai na madrugada do sábado agora, dia 12, 11 para 12, é Cross Guild. E para quem apenas assiste o anime, espere por muita, mas muita risada nesse episódio. Enfim, como disse, eu vou fazer um vídeo específico só desse episódio. Esse vídeo aqui é para avisar a data que dará fim aos mais de 4 anos do país de Wano, do arco de Wano e também do arco dos Yonkous, da saga dos Yonkous. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho